Música Foi dia 21 de dezembro que o PS da Conselhia de Montalagre festejou o 25º aniversário de governação autárquica. O local escolhido foi o Multiusos de Montalagre, onde se recordou um pouco a história do partido durante estas últimas décadas. Fernando Rodrigues, presidente da Conselhia do Partido Socialista, fez um balanço dos 25 anos de liderança do PS em Montalagre. 25 anos de liderança no Conselho é para assinalar, mas é para reconhecer aos barrozões a grande confiança que sucessivamente têm manifestado ao Partido Socialista, às suas equipas autárquicas na Câmara, na Assembleia Municipal e nas juntas de freguesia. Portanto, passado este período de muito trabalho e muita dedicação na Câmara e nas freguesias, o Partido Socialista pode dizer que está em condições de ter uma grande implantação social que lhe permite prosseguir o desenvolvimento da nossa terra em grande consenso com os barrozões, porque temos sido eleitos e temos sido escolhidos sucessivamente e cada vez por maior número de eleitores. Portanto, há um consenso muito grande na sociedade barrozã à volta da liderança do Partido Socialista e estamos aqui com a mesma força e a mesma determinação, pelo menos para mais 25 anos. Orlando Alves, autárquica eleito pelo Partido Socialista no Conselho de Montalagre, sublinhou os sentimentos de satisfação e de nostalgia. São dois sentimentos, um sentimento de grande satisfação, porque conseguimos, mesmo depois de termos mudado a data desta celebração, ou da comemoração deste ano aniversário, conseguimos mesmo assim encher este pavilhão e quando se mudam datas correm-se sempre riscos. E depois já há também um sentimento de nostalgia, porque foram 25 anos que já passaram, em que muito da nossa frescura e da nossa juventude se foi e olhando para as fotografias que aí estão dispersas, é aí que a gente vê que realmente o fulgor ainda se mantém, mas já há os traços no rosto que já não são os mesmos, mas isso também é naturalmente a lei da vida. E depois pômo-nos também a pensar nos muitos amigos que já desapareceram, que estiveram sempre connosco nestas lides e outros que estão enfermos e para os quais eu daqui mando um abraço muito forte, esperando que naturalmente se restabeleçam e recuperem e voltem depressa para junto de nós. O Presidente da Conselhia confessa que é uma grande honra e com o sentimento de emoção que se vive este tipo de celebrações e reuniões da família socialista. Mas é sempre com alguma emoção que nós celebramos uma data, uma data do nascimento de um filho, do aniversário da família. Embora a gente esteja em contacto permanente, há uns que estão, digamos, pela sua, mais afastados, que nos encontramos menos vezes, que já não têm uma militância tão ativa como outros que têm responsabilidades de direção e, portanto, é uma oportunidade única, esta festa anual, para juntar os socialistas, aqueles que estiveram na primeira hora, aqueles que se juntaram e que fizeram crescer o PS, aqueles que não são socialistas e que votam em nós e que têm simpatia pelo trabalho autárquico que nós temos feito e juntamos-nos todos aqui. E, portanto, é uma grande satisfação e uma honra podermos contar com aqueles que foram fundadores do PS, que deram a cara pelo PS em momentos muito difíceis e também com aqueles que contribuíram, direta ou indiretamente, ou simplesmente com o seu voto, para que o PS tenha tido ou tenha alcançado o sucesso que alcançou de ser maioria, maioria absoluta, uma maioria cada vez maior ao fim destes 25 anos de trabalho. Em relação ao casamento PS-Câmara Municipal de Montalegre, o atual autarco Orlando Alves referiu Um casamento que foi bem pensado e foi amadurecido e tem sido fortalecido por laços de simpatia e de proximidade muito grande entre a força política dominante, entre o Partido Socialista de Montalegre e o povo de Montalegre que nos acolhe, nos aceita e faz o favor de acreditar em nós e obviamente que nós temos que depois retribuir com eficácia e com seriedade nas propostas e nas obras que fazemos porque são essas obras todas direcionadas para o bem-estar das nossas populações. Foi o pavilhão multiusos de Montalegre que recebeu mais de um milhado de pessoas para comemorar o 25º aniversário da liderança da autarquia de Montalegre. Foram muitos aqueles que marcaram presença e que se juntaram a esta celebração, ora militantes, ora simpatizantes e convidados. E, por isso, ele não vai pegar os le состоis lheu-me, da uma mulher de nossa Puerto-Járras, nós dizemos que para o orgulho, nós fazemos o Sukade um filho na sua organização! O�. O que está sendo fortalecido? Na sala de presença. O supports Ты que éramos para o Celônio Marcos Obrigado.